Um incêndio foi registrado durante a madrugada em uma edificação industrial na BR-262, isso em reduto. Um incêndio de grandes proporções, olha só o estrago, atingiu maquinários, várias urnas já prontas e muito material, incluindo madeira usada na fabricação de urnas. É urna que as tremem de enterrar os outros já irão. É porque fala caixão, chama de urna, né? Uma motocicleta que estava no interior do galpão também foi atingida pelas chamas e outro veículo que também estava no local foi retirado pelos bombeiros após que eles quebraram o vidro e empurraram para fora do galpão. Após algumas horas de combate direto e isolamento estratégico do material, que não foi queimado, foi realizado o trabalho para conter as chamas e evitar a propagação do fogo. Houve risco de desabamento das estruturas, claro, em razão do calor gerado por essas intensas chamas. Foram gastos no trabalho, os bombeiros informaram 35 mil litros d'água, né? Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Essas urnas é uma fábrica de caixão, então, chama de urna, né? É, chama de urna. Boa recuperação financeira e estrutural para a turma aí, né, gente? É tudo madeira, né? Na hora que pega fogo aí é muito rápida lá. É, bom recomeço para eles lá, né?